Na tarde do dia 15, os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do ex-prefeitor T. Júnior, que dá o nome Rua Coronel Iraíba de Paula Rosa, atual Rua 5 do loteamento Dom Pedro I, do bairro São Gonçalo. Nascido em Caçapava, Coronel Iraíba se mudou para Palbaté aos 10 anos de idade. Iniciou a carreira na Escola de Cadetes da Polícia Militar em 1949 e em 1976 se tornou primeiro comandante do Comando de Policiamento do Interior. Faleceu em outubro de 2020, aos 93 anos. O projeto ainda depende de segunda votação.